Turma, esse aqui é o Tobi, eu sou a Mary Ann Hyde E eu vou mostrar pra vocês como é fácil e como dá pra economizar Usando os shampoos que seriam diluídos, né, 1 pra 4 Dá pra usar ele puro e vocês vão acabar economizando mais ainda, tá? Isso quer dizer que o rendimento vai no mínimo dobrar Bom, o principal é sempre molhar bem o animal Com uma água morna, tá? Nunca com água gelada, por favor E a gente vai usar o shampoo puro Eu aqui, eu coloquei numa seringa 1ml Só pra vocês terem noção da quantidade que eu pego por vez, tá? Então por vez eu vou usar mais ou menos isso Dele puro E eu vou colocando nesse campo Essa aqui é a primeira mão Aí eu vou colocar aqui numa motolia E vou, ó, colocando aos poucos na minha mão Cada colocada dessas é mais ou menos 1ml, tá? Então a gente usou 1ml na cabeça Estamos usando aqui no corpo Mais 1ml E a gente vai colocando assim De ml em ml Nas partes desse campo Ele tá bem sujo, tá? Ele chega a estar Saindo um caldo realmente dele Mas eu vou mostrando pra vocês Que eu vou sempre colocar 1ml Então a gente já usou 4ml até agora No final desse banho Vocês vão ver que ele vai estar bem ensaboado E ele vai estar limpo 5ml Isso eu quero mostrar Porque se a gente usar ele diluído A recomendação geralmente das fábricas É a gente usar 100ml Do shampoo diluído 6 Por animal pequeno Porém em 100ml Isso quer dizer que gastamos 10ml Desculpa 20ml de shampoo Não é? Porque é uma parte Pra mais 4 de água Então 20ml de shampoo Mais 80 de água A gente tem 100ml 7 E olha como a gente consegue sim Muita espuma nesse cão E como a gente vai conseguir limpar esse cão Conseguimos até agora Com 7ml E vocês podem ver O quanto ele está sendo Lavado Vamos botar mais um pouquinho 8ml no total até agora E ele está sujo Tá gente? Sujo de verdade 9ml Eu não vou colocar nem 10 Mas Se vocês quiserem fazer o teste com 10 Vocês podem fazer Eu vou deixar nos 9 Porque eu sei que vai ser O suficiente Pra essa primeira mão Deste cachorro A gente está usando O shampoo Da marca X Que é recomendado Uma parte Pra mais 4 de água Certo? Vamos enxaguá-lo Sempre com cuidado Para não entrar água no cocinho Principalmente porque é um chico E no enxague Vocês podem aproveitar Para ir dando mais uma espregada Na pelezinha dele Tá? Vamos enxaguá-lo Bem E olhem como ele já está branco Ok? Usamos 9ml da primeira mão Agora na segunda mão Nós vamos usar ainda menos O que é mais surpreendente E o que ainda vai ajudar A render ainda mais O bolso de cada tachorro Shampoo de boa qualidade Vocês conseguem enxergar Um bom banho Com pouco produto Assim aquilo que a gente acha Que é caro Torna-se possível Dentro do bolso De cada tachorro Ok? Eu teria que enxaguar ele Um pouco mais ainda Mas senão o vídeo Vai ficar muito longo Agora eu coloquei 8ml Numa seringa de 10 Dá pra ver? E talvez eu não vá usar todo Tá? Eu coloquei na seringa Só pra poder mostrar pra vocês É... A forma melhor Ó 1ml Vou esfregar na minha mão E vou começar a banhar Este meu cão Vira aqui o tobe Isso vai dar um rendimento Pra vocês Como eu falei De no mínimo O dobro Do que vocês estão acostumados Então se vocês fazem 100 banhos Com uma bombona Utilizando dessa forma E instruindo Os colaboradores de vocês E ensinando Fazendo parar Uns minutinhos Pra gente olhar Esse vídeo Vocês vão conseguir Um rendimento Dobrado Ah, e não faz mal Usar o shampoo puro? Não Mal não faz Desde que seja Muito bem enxaguado Tanto o puro Quanto o diluído Porque a gente não pode Deixar acúmulo De produto no cão Ok? Vamos lavar Vamos usar a outra Pata Eu estou colocando De um em um Porque é claro Que vocês aí No pet Não vão colocar Em seringas Ou vão também Vai depender De como vocês trabalham Mas estou colocando Para provar Como dá sim Para a gente usar Menos produto E ter uma Ótima qualidade de banho Certo? Podem ver Que eu vou colocando Aos poucos Vou colocando No cão Tomara que seja Bem útil Para todo mundo Esse vídeo Porque quando eu vou dar Algum treinamento Eu gosto de mostrar Que dá para fazer sim Basta querer Vou colocar mais um pouquinho Embaixo do pescoço Que eu ainda estou sentindo falta Então usamos Oito Oito não Desculpa Porque sobrou um ml Ó Tá Sobrou um Usamos 7 ml Nesse cão Na segunda mão Ok? Se eu fosse usar isso Diluído Daria 7 Mais 28 Seriam 32 ml De produto Diluído Vocês me olhariam E diriam Impossível dar banho Com 32 ml De shampoo Diluído Mas com o shampoo puro Vocês conseguem sim Certo? Após o shampoo A gente vai passar o que? O condicionador Também diluído Tá, turma? Diluído não Perdão Também puro Né? A gente vai enxaguar Muito bem O pelo já está travando Ele está super limpo Então usamos 9 ml Na primeira mão E 8 ml Na segunda mão Concordam? Então usamos até agora 17 ml De produto Neste cão Se fosse ele Na embalagem Das famosas Almotolias Diluídas Já seriam 200 ml De produto Diluído Ou 40 ml De ele puro Então a gente usou Menos da metade Vou usar 7 e 9 Em total de 16 E não 40 Vou usar o condicionador agora Para que vocês possam ver Vocês podem também ter Esses frascos Que são De apertar Que também A gente vai usando De 1 em 1 Esse aqui Dá um pouquinho menos Porque eu medi ele Esse aqui tem que ser Duas apertadas Para dar 1 ml Tá? Então vamos dizer Que usamos 1 Vamos tirando O produto da mão Vamos usar 2 3 10 Espalhar bem 4 5 ml Claro que estamos falando De um cão pequeno E de um cão Com a pelagem curta Ok? Vamos espalhar bem Porque o condicionador Tem que ser bem espalhado Então a gente usou Recapitulando 9 ml Na primeira mão Com mais 7 Da segunda São 16 Com mais 5 De condicionador São 21 ml No total De produto Que foi usado Neste animal Se fosse Na diluição Usaríamos Usaríamos Em torno De 50 A 60 ml Então tá aí O rendimento Para todos Os pet tops Poderem usar Um bom produto Poderem oferecer O que há de melhor No mercado Para seus clientes Conseguindo Assim Uma boa economia Sem desperdício Porque em embalagens Assim Não vai nada Fora Se cair na banheira Em embalagens De almotolia Quando está diluído Se cair na banheira A gente sabe O que acontece Vai shampoo Pelo ralo Então gente Essa é a minha dica Para vocês Espero que todo mundo Urta E agora Eu vou enxaguar ele Porque eu tenho Que enxaguar ele Muito bem Agora Certo? Certo?